Oi Lama, mas é curioso, porque a gente fala tanto sobre o estilo do Diniz, o dinizismo que tá on, como se ele tivesse só uma maneira de jogar, e apesar de o desempenho não ter sido bom, elogioso, como a gente já colocou aqui, ao menos ele mostrou que o time também sabe se defender, inclusive apostou em algumas transições em alguns momentos, o time conseguiu se segurar também no sufoco, isso também não deixa de ser um mérito por outro lado, não? É, na verdade ele recompôs a defesa, né, quando o Felipe Melo foi expulso, ele instantaneamente, o Felipe Melo saía de campo, já entrou o Manuel, né, e aí ele tirou o Gabriel Piran, que acho que não entrou, o Gabriel Piran saiu sem ter entrado, que é um jogador que não participou do jogo, é uma escalação pra lá de discutível, polêmica e questionável do Diniz, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas enfim, entrou o Manuel, então o Fluminense defensivamente ficou da mesma forma que tava, com seus dois zagueiros, com dois laterais, e eu concordo com o que disse o Rodrigo, ficou a sensação aqui, apesar do Fluminense estar com um a menos, que o Fluminense passou até a estar mais seguro defensivamente, por que isso aconteceu? Porque o Diniz recuou o time, enquanto o Fluminense tava com 11, ele tava dando mais espaço, ele atacava mais, ele tava fazendo o jogo, ele voltou pro segundo tempo melhor do que no primeiro, o Fluminense enquanto esteve com 11 no segundo tempo, voltou melhor, chegou a ensaiar aquele jogo de toque de bola, aquele Dinizismo, nos primeiros minutos do segundo tempo, era outro time já, né, não tava brilhante, nada disso, mas tinha voltado melhor pro segundo tempo. A partir do momento que aconteceu a expulsão do Felipe Melo, e ela surgiu de um momento como esse, em que o Gabigol foi lançado, aproveitando um espaço deixado pela subida ao ataque do Fluminense, a partir do momento que isso aconteceu, o Fluminense ficou com 10, né, mas com a defesa completa novamente, com o Manuel, com o Nino, acho que o Manuel é mais zagueiro do que o Felipe Melo, também é um jogador veterano, mas é menos veterano que o Felipe Melo, e é bom lembrar que o Manuel era o titular do Fluminense até pouco tempo atrás, é que ele saiu pra fazer uma cirurgia, né, teve uma lesão séria, voltou cerca de três semanas atrás, ainda não tá no melhor da sua forma, e acabou perdendo o lugar pro Felipe Melo. Mas no segundo jogo o Felipe Melo não vai estar, então o Manuel vai ser o titular. Eu acho que essa não deixa de ser uma boa notícia pro torcedor do Fluminense. O Manuel é mais jogador, tem mais velocidade, é um zagueiro mais inteiro, ainda com um pouquinho mais de saúde do que o Felipe Melo, que tem 39 anos, não fez até atuações ruins recentemente não, mas é um jogador já sem velocidade. O Felipe Melo quando é colocado pra apostar corrida com qualquer jogador adversário, ele vai perder sempre, ele tem quase 40 anos de idade, como perdeu hoje na corrida pro Gabigol, deu uma butinada e acabou sendo expulso. Então, o Fluminense foi sólido defensivamente no segundo tempo? Eu acho que sim, a partir do momento da expulsão sim, mas o Flamengo teve as suas chances. Não dá pra gente dizer, ah, o Fluminense é que salvou, é que impediu que o Flamengo fizesse o gol. Não, o Flamengo teve umas três oportunidades muito claras depois da expulsão, uma delas uma cabeçada do Arrascaeta, que perdeu gols feitos hoje, perdeu no primeiro tempo, perdeu com essa cabeçada no segundo tempo. Mas essa é logo depois, né, Ilan? Depois o time passou a chutar muito bola de fora e muito cruzamento, né? Essa cabeçada do Arrascaeta é logo depois da expulsão, né? Mas o Ayrton Lucas também deu uma cabeçada. Essas duas são as chances mais claras, é que é uma bola do Arrascaeta, aquele cruza, né? Foi uma bola que o Fábio defende, uma defesa incrível do Fábio. Boa defesa do Fábio, exatamente. Aliás, que fase do Fábio, né? No finalzinho, Matheus França, Matheus França também teve uma chance clara e o Fábio também defendeu. Mas foi muito grande o tamanho de domínio do Flamengo. Essa é que é a questão. O Flamengo teve um domínio... O time tinha muito meia, né, Renato? Inclusive, é o equívoco dele ter botado o Vidal, porque ele já tinha o domínio do meio de campo. O Flamengo estava recolhido. O Cano, coitado, estava brigando aqui com os zagueiros do Flamengo, ele não conseguia encostar na bola, porque ele era oprimido por dois, três zagueiros. O Flamengo tinha o meio de campo inteiro, isso já estava ganho. Aí ele põe o jogador para tocar mais a bola, em vez de ter alguém na área, que o Gabigol saía toda hora. Visto que ele não tinha o centroavante, ele podia ter botado um garoto como o Matheus Gonçalves, que ia ter um drible na lateral, alguma coisa mais contundente, e não um jogador mais um para ficar tocando a bola, que você já tinha o Pulgar, já tinha o Gerson fazendo isso, você já tinha esses jogadores. Por isso eu concordo que foi um equívoco ali, de uma partida muito boa. E isso é uma outra coisa, de uma partida entre Sampaoli e Diniz, o técnico mais corajoso hoje aqui foi o Sampaoli. Porque o jeito que ele jogou o primeiro tempo, ele foi muito valente. Ele botou a linha de defesa dele lá na intermediária ofensiva, e se expôs e falou, vamos lá, o Flamengo vai ser protagonista e tal. E ele botou o Diniz nas cordas, botou o Fluminense nas cordas.